Música Essa situação, esse caso chegou para nós dessas crianças desacompanhadas a partir do encaminhamento das equipes da AVE-SINICEF, do projeto de crianças separadas desacompanhadas. Eles têm uma interlocução com o abrigo institucional, com os espaços de acolhimento institucional daqui do governo do estado de Roraima. E a gente recebeu esse referenciamento sabendo que as crianças teriam como uma das soluções para a situação que elas passam aqui no estado de Roraima, como por meio da interiorização, fazendo o reencontro, fazendo a reunificação familiar com a sua mãe, que está lá no município de Piauzinho, estado de Santa Catarina. A interiorização, ela é uma ponte entre a primeira proteção do indivíduo, que seria um lugar seguro para ficar, que é o abrigamento, o acolhimento, até a integração socioeconômica, que seria uma solução, mas a médio, longo prazo e duradoura. A gente recebe cotidianamente casos de crianças, adolescentes separados, acompanhados, e a solução que vai ser dada, ela é sempre uma solução individualizada, uma solução que é caso a caso, dentro do escopo, dentro do que é possível por meio da estratégia de interiorização. A gente está falando de articulações de parte de processo, de logística, de todos os atendimentos que essas crianças precisam passar para poder se reencontrar com seus familiares, e tendo procedimentos adaptados à realidade de cada situação. No caso que a gente está analisando, era fundamental conseguir reunir essa família para garantir a proteção dessas crianças que estavam abrigadas na rede de assistência social, no abrigo local. Apesar delas estarem em um ambiente que elas estão sendo acolhidas, que elas estão sendo cuidadas, que o Estado está protegendo, não é a casa, não é o lar delas. Elas sentem falta da família, elas perguntam, elas ficam ansiosas por reencontrar os familiares. e quando isso acontece, para nós, assim, é uma vitória, a gente fica muito feliz. É o nosso objetivo maior, o acolhimento institucional, ele é provisório, ele é temporário. Foi uma emoção grande, porque, depois de tanto tempo, quase quatro anos sem verla, é algo que, não sei como explicarlo, sabe? Mas foi muito emocionante e muito gratificante ter meus filhos aqui ao meu lado. Obrigado a vocês, estão aqui meus filhos. Obrigado. 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 Obrigado.